A CIDADE NO BRASIL 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 Perfuração de poços artesianos Vou furar um poço aqui para ver que dá uma aguinha que a coisa está feia Basta na água né velho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ver que dá uma aguinha Em nome de Jesus Chama Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal